Se quem passa na frente da loja não resiste e fotografa as peças, quem entra sai com pelo menos uma sacola. Então eu fiquei encantada. Eu até comentei, falei, nossa, tá parecendo um artesanato fino, isso aqui tá maravilhoso. Tem muitas peças, fiquei perdida, falei, não sei o que eu vou levar, quero um pouco de cada coisa. Tudo aqui tem um toque particular e de muito capricho. O papel ganha formas e é transformado num mini palco onde os noivos se encontram. O convite de casamento tem até a miniatura dos bancos para os convidados. E os personagens de feltro? A Soninha tem muito trabalho para atender as encomendas. Estava tendo muita procura com personalizados em feltro para decoração de festa infantil. E eu comecei com o feltro há uns três anos atrás. Fui meio que induzida por uma amiga. Não, faz. Eu fiz e hoje eu tô tendo uma demanda até, sabe, razoável. Os mais de 200 espelhos na mandala foram colocados um a um pela dona Cida, que há oito anos se dedica exclusivamente à arte. Eu amo o que eu faço e as mandalas são de minha preferência. Faço também caixas decorativas, outras peças. A maquete da mercearia de esquina reproduz em detalhes os produtos à venda. Tem de lampião a cachaça, as bonecas de pano que fazem parte da memória afetiva de muitas meninas e a caixa com pintura feita à mão. Instalada dentro de um shopping em Uberaba, esta é a primeira loja Brasil original fora de uma capital no país. A gente realmente ganhou muito com a vinda deles e assim, por ser a primeira loja, ontem já foi o comentário não só em Uberaba, mas no Brasil inteiro. Todo mundo querendo essa loja para colocar nos seus shoppings. O projeto do Sebrae nasceu em 2012. Esse ano está incentivando 30 artesãos do interior a empreender. A loja Brasil original nasceu na época da Copa do Mundo, que foi no Brasil e das Olimpíadas também, porque o Sebrae Nacional enxergou que nós deveríamos estar mostrando que é o artesanato no Brasil para os turistas que vinham de fora. E aí, a partir desse ano de 2018, o Sebrae Nacional com o Sebrae Minas entenderam que era o momento de estar trazendo a loja para o interior. Então, Uberaba está sendo a primeira cidade do interior do estado de Minas a estar trazendo aqui para Uberaba a loja Brasil original. A loja é administrada de forma colaborativa. São os próprios artesãos os responsáveis pela venda de peças. Para isso, eles passaram por um treinamento. A escolha da data de funcionamento da loja também é proposital. Uma estratégia para atrair os clientes que passam pela cidade nesse período de festa. As matérias-primas aqui são as mais diversas, desde malhas, tem juta e ainda cerâmica, como nessa peça bem bonita aqui. É um grande prazer ter iniciado esse trabalho, onde ele inicia no interior, que nós possamos ter muito sucesso para que perpetue por alguns anos. Até 3 de junho dá tempo de dar uma passadinha na loja e apreciar de perto nossa cultura popular, feita com as mãos de quem ama o que faz. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto